Não deixo não, deixar de ser vaqueiro ou de forró ou de modão Não deixo não, não deixo não, largar o meu chapéu pra usar gel Meu Deus! Não deixo não, não tem amor que vale isso não Rapaz! Mas que ela fez ou ela fez? Eu não ludo não Eu não ligo, mulher bicho bravo, bicho É mulher É irmã Ela me fez Vender um garro pra morar no condomínio fechado E ver um tênis de presente